E pra você que procura um sobrado pra morar com duas vagas na garagem, eu tenho um pra você. Que tal daqui a cinco meses você receber a chave, tá bom? Cinco meses, gente, num piscar de olhos, pronto, você está com a chave do seu sobrado na mão. Residencial City América, são sobrados com dois dormitórios, duas vagas de garagem, condomínio fechado com portaria e segurança 24 horas. Na área de lazer você vai encontrar quadra poliesportiva, playground, churrasqueira e estacionamento para visitantes. Uma forma de pagamento espetacular pra você que precisa sair do aluguel, pra você que ganha pouco, pra você que não tem muito dinheiro não. Agora a gente vai falar de como você faz pra chegar até o local, pra você se localizar. Você está perto da Marginal do Tietê, sentido bairro, depois da ponte do Piqueri, é ali, olha, é a segunda entrada à direita. O que você tem ali? O comércio local na avenida, né, pra que você possa desfrutar de tudo o que você precisa. E a forma de pagamento também é muito boa, gente. Uma entrada de R$ 6.250, mensais até as chaves, né, até daqui a cinco meses de R$ 460, saldo pelo sistema financeiro de habitação. E se você tem o seu fundo de garantia, você pode utilizar também. incorporação em Anastácio, empreendimentos imobiliários, construção FGS, vendas GDL. Bom, como é que você faz pra chegar? Eles estão de segunda a segunda das nove às dezoito horas, na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3.233 em Pirituba. O telefone é 3.644-6280, você pode ir lá conversar com os corretores, fechar negócio. Se você tá precisando sair do aluguel, se você não tem muito dinheiro pra dar entrada, se você precisa mudar imediatamente, tá aí uma oportunidade. Um sobrado com dois dormitórios e duas vagas de garagem pra você. É residencial City América, 3.644-6280. Uma excelente oportunidade pra você e pra sua família.